E o ciclo do milho safrinha está atrasado na região oeste. Muita chuva e dias nublados acabaram influenciando a germinação das plantas, que agora estão com o desenvolvimento bem abaixo do esperado. A expectativa é que isso também não comprometa o resultado na hora da colheita. Vamos ver. A vida toda, seu Elci é produtor rural, mas ainda se surpreende com o que o campo pode oferecer. Há pelo menos três anos, ele tem amargado resultados abaixo do esperado nas culturas que planta, no interior de Espigão Azul, a 15 quilômetros de Cascavel. Está bastante atrasada, atrasou praticamente uns 30 dias a colheita do soja devido à chuvarada em final de janeiro, fevereiro. A gente não conseguia colher o soja, então atrasou uns 30 dias o plantio do milho. O plantio do milho safrinha teve um atraso de um mês neste ano. E com isso, a colheita também. Com o excesso de chuvas no segundo trimestre e muitos dias nublados, prejudicaram a germinação da cultura. O prejuízo já vem sendo contabilizado. Eu acredito que no geral das lavouras neste ano, deve ter uma perca em torno de uns 20 sacos por hectare, devido ao atraso de plantio. Atrasou demais. Deu muitos dias nublados agora também, que isso atrasa mais ainda. E o grande vilão dessa história tem um nome, o fenômeno laninha. Nós viemos basicamente de 36 meses de laninha. A gente não tinha uma condição tão grande de laninha como a gente teve nos últimos três anos. E isso, na realidade, trouxe um transtorno relativamente grande em relação principalmente à temperatura e às chuvas, que é o que mais nós precisamos em relação à agricultura. Este, por exemplo, milho e safrinha, agora nós tivemos produtores plantando até há poucos dias. Isto é muito ruim, porque milho é uma lavoura de verão. E quando você planta no inverno, você tem a possibilidade da ocorrência de uma geada. Então, se isso acontecesse, nós estaremos em uma condição muito desconfortável, principalmente o produtor rural. Ninguém quer perder, e nenhum produtor rural que já vinha perdendo nos últimos três anos. Mas a expectativa do Departamento Rural do Paraná de colher 13,8 milhões de toneladas de milho nesta segunda safra deve ser reavaliada. Por conta do atraso na germinação da planta, esses números devem cair no mínimo 5%. Segundo dados da Secretaria de Abastecimento, o Paraná possui 2,4 milhões de hectares de área plantada. Na segunda safra, houve a redução de 12% do plantio. E o principal motivo é que os produtores não conseguiram plantar no período ideal. Aqui na região oeste, entre Cascavel e Toledo, a estimativa é de 4,6 toneladas colhidas. Tudo isso, claro, se São Pedro ajudar e as geadas não aparecerem. Como até agora não aconteceu a geada na nossa região, os números mostram que possivelmente a gente não tenha aí uma geada forte, pelo menos para os próximos dias. Isso significa dizer que muitos produtores rurais vão conseguir tirar o milho numa condição muito favorável, quer dizer, sem geada, sem prejuízo. Mesmo com poucas chances de acontecer, o jeito é não tirar o olho da meteorologia. A gente já vendo aí sem perda com esses preços aí que está muito abaixo do normal, eu acredito que nesse ano aí de milho ninguém vai ter lucro não. Se pagou as contas, é uma sorte, né?